MÚSICA MÚSICA Fala torcedor Alvirubro, seja muito bem-vindo a mais uma edição da TV Mecão. Na tarde desse sábado, o time do técnico Moacir Júnior realizou mais um treinamento de olho na grande final da próxima quarta-feira, às oito e meia da noite, aqui mesmo, na Arena das Júnior contra a equipe do ABC. Quem conversou conosco foi o goleiro Everton. Oriundo das categorias de base, o atleta assumiu a camisa número um e se mantém no time titular para essa grande final. Estivemos me preparando desde os 15 anos com o professor Rodrigo. Hoje eu me sinto preparado para jogar na América. Isso aí, a gente está trabalhando firme e forte para, como eu apontando, aparecer a gente agarrar. Sempre quis jogar na América, desde pequeno, via o América jogando na televisão e sempre tive o meu sonho. O meu sonho era jogar na América e hoje eu estou podendo realizar e fico muito feliz como eu faço uma defesa para ajudar o Mecão. O meu sonho era jogar na América.